Música Governador e deputados aqui do estado doam 30% de suas remunerações para a campanha contra o coronavírus. Novo Hamburgo recebeu uma doação de mais 15 toneladas de alimento em mais. Veja como fazer a sua própria máscara de pano em casa. Essas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, um jeito Novo Hamburgo de ser. E Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Olá, muito boa noite e sejam bem-vindos ao Vale News de hoje. Eu sou Jordana Eult e te faço companhia até as 21 horas aqui na Vale TV. A gente começa o jornal de hoje falando sobre os dados, a atualização dos dados que o governo federal fez sobre a situação do coronavírus aqui no Brasil. Vamos acompanhar um trechinho da coletiva que aconteceu lá no Palácio do Planalto e a fala do secretário da Saúde, Wanderson de Oliveira. O balanço de hoje são 20.727 casos em todo o Brasil, casos confirmados, sendo São Paulo 8.419, seguido do Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Pernambuco. São 1.089 casos novos nas últimas 24 horas, considerando o acumulado do dia anterior, 6% de incremento. 1.127 casos, 1.124 óbitos no total, 5.4% de letalidade, são 68 óbitos novos, registrados, mas com data de óbito mais antiga e 6% de incremento. Pode passar o próximo. Aqui nós temos o coeficiente de incidência, ou seja, o número de casos que está acontecendo, considerando a população de cada estado. Então, colocando aqui por um milhão, as pessoas pediram para a gente colocar por um milhão e não por 100 mil, para poder comparar com outros países. Então, o nosso coeficiente de incidência nacional é de 98 casos para cada um milhão de habitantes. Quando nós temos 50% a mais do que esses 98 casos, ou seja, eu estou ali próximo a 150 casos por um milhão, nós estamos considerando que este índice é um índice de maior atenção, é um índice de emergência. Enquadram-se neste padrão os estados do Amazonas, do Amapá, Distrito Federal, São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro. Primeiro que não dá para cada local, nós já falamos aqui, cada local tem realidades diferentes. A região sul, pegando ali Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, possivelmente tem um padrão, juntando com São Paulo, tem um padrão de transmissão de vírus respiratórios mais próximo. A região centro-oeste tem características distintas, até porque aqui não tem um inverno tão intenso quanto na região sul. A gente está falando do inverno não somente pelo coronavírus, mas pelo fato das pessoas se agruparem mais, das pessoas ficarem em locais fechados. A gente está vendo que o coronavírus não tem tanta relação assim com o clima, sabemos disso. Mas, na medida que eu tenho maior aglomeração, locais fechados, isso acaba facilitando, obviamente, a transmissão. O governador do estado, Eduardo Leite, atualizou informações sobre o enfrentamento do coronavírus. Ele reforça as medidas de prevenção e fala sobre a diminuição da remuneração dele e dos deputados, né? Aqueles 30% que vão ser doados para campanhas de combate ao coronavírus. Nós queremos reforçar aquela mensagem que, desde o início deste processo, desta pandemia, nós temos feito. Manter o distanciamento social, reforçar os hábitos de higiene, a etiqueta respiratória, em respeito à sua saúde, em respeito à saúde do outro, daquele que está próximo de você, seja um colega de trabalho, um amigo, seja um familiar, não é apenas sobre preservar a sua saúde, é sobre respeitar e preservar a saúde daquelas pessoas que nos rodeiam e que nós queremos bem. E, por isso, ficar em casa e respeitar a etiqueta respiratória é um ato de solidariedade, de amor, de compaixão, de colocar-se no lugar do outro. E, nos próximos três meses, estarei abrindo mão, reduzindo a minha própria remuneração em 30%, que é o que nós projetamos de queda de arrecadação ao Estado nos próximos três meses. Estou comunicando isso à Secretaria da Fazenda para que, ao longo dos próximos três meses, possa ser efetuada essa redução da minha própria remuneração e todos aqueles secretários que aderirem, e muitos estão aderindo, possivelmente todos, os secretários do Estado, a uma redução de remuneração nos próximos três meses, que é o que nós estamos observando, teremos de redução de arrecadação e que é o que se observa na própria sociedade e está acontecendo. Eu não quero fazer disso um ato de demagogia, de jogar para a torcida, é uma questão objetiva. A sociedade está pagando com o custo da sua própria atividade, com um custo econômico severo, que afeta a arrecadação do Estado. Nós estamos todos numa mesma situação que impõe medidas de sacrifício pessoais. E, por isso, tomei essa iniciativa para que possamos, a partir do exemplo da autoridade pública, mas contando com a solidariedade de todos, nos colocarmos no lugar do outro e também fazermos a nossa parcela em relação ao custo destas restrições sociais que se impõem neste momento. Novo Hamburgo recebeu a doação de mais 15 toneladas de alimentos nesse final de semana, de pessoas e empresas com doações de alimentos e equipamentos médicos e EPIs para esse momento tão importante em que a solidariedade faz uma arma forte para combatermos o vírus. Estamos todos juntos fazendo a diferença e construindo essa corrente do bem. Doe você também nos pavilhões da FENAC de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18 horas. Olá pessoal, eu estou mais uma vez aqui na FENAC e nós estamos recebendo doações da Farmácia São João. A Farmácia São João está entregando 15 toneladas de alimentos para doação. Então essa nossa busca, esse nosso ir atrás e também essas empresas que estão vindo ao nosso encontro para que a gente receba as doações. Muito importante, as doações estão sendo entregues no CRAS e as pessoas precisam se cadastrar. Então não adianta alguém chegar lá e dizer mais o fulano mandou eu vir aqui, o ciclano mandou eu vir aqui. Não, tem que fazer o cadastramento, tá bem? É para quem realmente necessita. Muito obrigada à Farmácia São João. Que legal, que bonita essa corrente do bem. E falando em doação, a gente vai ver agora as doações dos materiais que estão sendo produzidos pela Universidade Fevale para auxiliar no combate a esse coronavírus. E esses materiais já estão sendo entregues, viu? São uniformes, máscaras, sapatos, tudo feito por eles. Acompanhe. Hoje é um dia bastante importante para nós aqui na Universidade Fevale. É o dia que a gente vai fazer a entrega dos primeiros materiais produzidos aqui, que são as máscaras de proteção, os equipamentos de IPI, como as protetoras faciais, as roupas, os lençóis, as fronhas, as outras máscaras. É um movimento muito solidário e que é realizado por alunos, por professores, por todos aqueles que têm trabalhado conosco nesse combate ao coronavírus. A Universidade é o local do conhecimento, é o lugar da transformação, mas também é o local da solidariedade. E isso a Fevale tem se caracterizado como ser pioneira, protagonista nesse processo de ajudar principalmente aos profissionais da área da saúde que estão lá na ponta do sistema e que necessitam de proteção e que necessitam do nosso crinho e da nossa solidariedade. Vai ser um momento importante. Não paramos por aí. É a primeira entrega e vamos continuar trabalhando. Olá, nós somos funcionários da emergência do Hospital São Camilo de Esteio, área do Covid. Viemos aqui agradecer os alunos da Fevale que nos doaram as máscaras de proteção facial. Material esse que é muito importante no nosso dia a dia, temos gostado bastante para a prevenção contra gotículas e aerossóis. Queremos agradecer a todos os envolvidos neste projeto. Muito obrigada. Que legal. Outra importante doação não só para Novo Hamburgo. Agora a gente sai um pouquinho de Novo Hamburgo e vai falar de São Leopoldo. Vamos ver como foi organizada a emergência do Covid-19 lá no Hospital Centenário. A unidade possui 40 leitos, sendo 10 leitos intensivos equipados com respiradores para os pacientes mais graves. Esse espaço onde funcionava a emergência foi totalmente reformado. A gente até exibiu aqui, alguns meses atrás, vídeos sobre a obra. Então, dia 14 de fevereiro, essa obra foi entregue e constituiu na troca do forro, do reboco, pintura, substituição de lâmpadas, manutenção dos aparelhos de ar-condicionado e também de batimacas. Essa é a nossa porta de entrada das ambulâncias de outros municípios, de SAMU e da nossa cidade. O paciente chega aqui, independente do seu quadro, entra para cá, segue em direção à nossa sala de estabilização, onde, se necessário, for indo lá, o médico, tudo, a gente faz tudo, tudo aqui, daqui depois dos exames prontos, tudo pronto, o paciente segue o fluxo e vai para o seu leito, aguardar os resultados exagerados demais. Cheques, ele segue para cá, até que ele tenha um leito com monitorização e tudo necessário para que ele fique estável, vai ter um leito de TI. A instituição e os profissionais se organizaram, estão preparados para atender determinada demanda, a qual ainda é desconhecida. Mas acho que isso vale reforçar e relembrar a população da importância do cuidado que tem que ter com esse cenário atual. Gente, a gente gostaria de agradecer, também tem, de todos os nossos profissionais, de todos os colaboradores da instituição que estão aqui colocando a sua própria vida em risco, que tem colaborado, que tem trabalhado e atendido todas as pessoas que procuram a nossa instituição. Queremos fazer um grande pedido, que a população fique em casa. O cenário que as projeções apresentadas, elas são muito preocupantes. Nós temos trabalhado, e muito. Nós precisamos que a população nos ajude, que a população fique em casa. A diretora de enfermagem, Fabiane Oliveira, e a enfermeira Aldrei Pires, ambas do Hospital Centenário, vão falar um pouquinho agora sobre os equipamentos de proteção individuais, os EPIs, utilizados no hospital. O uso desses materiais é indispensável na proteção dos profissionais que atuam nessas áreas de emergências aí do coronavírus. Então tá, o que a gente tem preconizado aqui no Hospital Centenário pra EPI é a roupa, tá? A roupa de bloco, que é lavada aqui através da instituição, o profissional não leva pra casa. O avental intermeado, pros profissionais que têm contato direto com os pacientes. Toca, máscara M95, pra aqueles que têm risco de procedimentos mais invasivos. Luva, óculos, esse é uma preparação básica. Daí ainda a gente tem mais o capacete que é pra, durante o procedimento de intubação ou algum outro que tem maior risco de exposição do profissional. Uma empresa da capital da nossa querida Porto Alegre doou desinfetante hospitalar para a higienização dos ônibus na cidade. É mais segurança pra quem viaja e precisa usar os coletivos. Medidas essas que deveriam ser adotadas e também exercidas por outras cidades. Acompanhe. É só, é só torcer, ó. Fechou, você só o produto. Já sai na concentração correta, não precisa se preocupar em nada. Eu botei num pulverizador, tu já pega o pulverizador e já sai usando. Não precisa botar água, nada, sai pronto pra usar. Aí é só pulverizar, pra tu economizar o produto, tu satura o pano e passa o próprio pano na supervisão que tu vai limpada. Cuidando e dobrando o pano, porque ele começa a sujar o lado, aí tu vai dobrando o pano e passando de novo. O pano, ele é biodegradável e descartável. Tu pode descartar, jogar fora, aqui não tem problema nenhum. Sujou o pano, joga fora. Vamos a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Então saia daí. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor. E está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo. E vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho. Não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários, que hoje estão com a Forrotec. Então vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Estamos de volta do nosso intervalo. Já deu tempo de lavar a mão, de passar aquele álcool gel. Agora é hora de prestar atenção, porque a gente vai falar de uma coisa muito importante, as máscaras de pano. Vamos ver como fazer a sua própria máscara de pano em casa e ficar protegido contra o coronavírus, no vídeo divulgado pela Prefeitura de Campo Bom. Vale lembrar que as máscaras têm um prazo de validade de duas horas e elas não podem ser compartilhadas. Então quem for fazer ou comprar, é bom ter uma ou duas reservas. Veja como é fácil produzir máscaras de proteção. Primeiro, higienize a mesa onde fará o corte do tecido. Lave bem as mãos, com água e sabão. Depois, higienize também as mãos com álcool gel. Faça o corte do tecido com 20 cm de largura e 20 cm de comprimento. Faça duas dobras no tecido, para que fique em torno de 15 cm. Esta dobra facilitará o ajuste da máscara no rosto. Passe o tecido dobrado com o ferro aquecido. Nas laterais, faça uma dobra de aproximadamente 1 cm e costure na extremidade interna dela, para depois passar o elástico. Faça a barra de costura na parte de cima e debaixo da máscara, para não desfiar. Faça o elástico por dentro do espaço, nas laterais. Costure o elástico várias vezes, para prendê-lo. Pronto! A máscara está pronta para ser utilizada. Importante! Você também pode utilizar o tecido de camisetas, lenços e fronhas que tiver em casa. Antes de utilizar a máscara, deixe-a de molho na água sanitária por 30 minutos. Depois, lave-a com água corrente e sabão. Ao secar, passe o ferro aquecido para poder utilizar. Lembre-se de lavar sua máscara diariamente. Agora, uma pergunta muito importante. Como está a sua imunidade nesta quarentena? A doutora Andréia Morbach, nato-terapeuta de dois irmãos, explica agora um pouquinho mais sobre o nosso sistema imunológico e sobre a importância dele contra várias doenças, não só o Covid-19. Então, vou compartilhar com vocês a primeira chave para avaliar como é que está a nossa imunidade. Antes mesmo de falar sobre alimentos, plantas ou suplementos, a gente vai falar um pouquinho sobre o estresse. Porque diante de uma situação estressante, o nosso corpo produz um hormônio chamado cortisol, que destrói a nossa imunidade. Então, quando a gente produz em excesso o cortisol, ele acaba caindo na nossa corrente sanguínea. E isso causa um aumento na frequência cardíaca, aumenta o nível de açúcar no nosso sangue e acaba causando doenças como diabetes, obesidade, hipertensão, infarto. E acaba alterando o nosso sono, lembrando que o nosso sono é fundamental para a gente ter uma boa imunidade. A segunda chave é evitar alimentos inflamatórios, como o glúten, o leite, o refrigerante, o consumo de álcool. O consumo desses produtos alimentícios, eles geram glicação e dificultam a nossa defesa para chegar no foco da infecção. A terceira chave é observar a nossa exposição em excesso aos aparelhos eletrônicos. A gente acaba estando intoxicado com poluição eletromagnética, metais pesados e também muitos parasitas. Isso acaba prejudicando a nossa saúde. A quarta chave é fazer exercício físico e cuidar da qualidade do nosso sono. Os desafios de hoje, realmente, eles são bastante importantes. Então, manter a nossa rotina e dar devida importância para esses pontos vai desenvolver um sistema imune que vai trabalhar ao nosso favor. Novas ações nas entradas da capital alerta para o isolamento social. Por pelo menos 30 dias, a Prefeitura vai realizar operações nas entradas de Porto Alegre com caminhões de som para alertar a população sobre as medidas rígidas adotadas para combater o avanço desse coronavírus. Os caminhões também deverão circular pelos bairros da cidade. A Prefeitura de Porto Alegre alerta. Não saia de casa. Mesmo sem sintomas, você pode estar infectado e transmitir o vírus. Não corra risco de vida. Ele é real, principalmente para os idosos. Proteja você e sua família. Atenção! Fique em casa! Repetimos! Fique em casa! A maior proteção é o isolamento social. Em tempos de isolamento social e dessa pandemia do coronavírus, tem obras que não podem parar. Justamente por estarem nas suas retas finais. É o caso da obra da ERS-118, que já está 90% concluída e o acesso já foi liberado. É claro que a obra aguarda para sua inauguração oficial. Lógico que depois que passar essa pandemia. Nós não estamos em tempo de fazer inaugurações por conta das restrições impostas pelo coronavírus. Mas é importante, com transparência, deixarmos público que uma obra muito importante no Estado passou a ter integralmente duplicados os trechos entre o quilômetro 5 e o quilômetro 21 da ERS-118. Uma rodovia muito importante na região metropolitana e que teve liberadas as pistas centrais e as obras de arte, os viadutos, todos feitos ao longo desse trecho entre o quilômetro 5 e o quilômetro 21. Um evento importantíssimo que permitirá uma fluidez maior para o trânsito da rodovia na medida em que as obras agora estarão concentradas nas ruas laterais e o trânsito todas nas pistas centrais. Um investimento de mais de 12 milhões de reais. As obras entregues foram as pontes sobre o Arroio Sapucaia, o viaduto que passa sobre as tubulações da Transpetro, o viaduto sobre a Avenida Marachal Rondon e a ponte sobre o Arroio Barnabé. Também foram inaugurados os retornos sobre o viaduto existente no quilômetro 3, em Sapucaia do Sul. Uma das obras prioritárias para o governo do Estado, a ERS-118, já está com 90% de execução e conta com investimento de 130 milhões, que nós buscamos junto a financiamento do BNDES para retomar a obra no ano passado, para poder concluí-la até o final deste ano, até o final de 2020. Nós vamos ter essa rodovia integralmente duplicada e completa para a população que a utiliza na região metropolitana. Está aí então o vídeo de algumas obras que foram entregues neste final de semana, nesta sexta, sábado e domingo. O governador não esteve presente, mas é claro que a gente sabe muito bem o motivo, né? Então, depois que passar essa pandemia, com certeza vai ter uma inauguração oficial. E com novos médicos e 932 leitos, Canoas segue a sua preparação para o pico da pandemia do coronavírus. Referência regional para o tratamento, Canoas atende pacientes de diversas regiões. Por isso, não há necessidade de reforçar ao máximo o sistema de saúde. Quatro hospitais de campanha estão em fase final de montagem. Equipamentos foram mobilizados e novos profissionais já foram contratados. Além disso, o hospital universitário ampliou o número de leitos para o tratamento do vírus. Olá, pessoal. Estão fazendo uma vistoria aqui no prédio 1 da Ubra, prédio que nós requisitamos. Aqui nós estamos montando uma estrutura com 340 leitos para coronavírus. Vocês podem perceber aqui que tem essas camas azuis que nós recebemos da aeronáutica. As outras camas nós recebemos de doações da comunidade. O centro de doações é lá no Centro Olímpico. E aqui é um prédio que tem três andares. Está sendo todo ele preparado para quando nós chegarmos num momento de demanda bastante grande. Para quem não acredita ainda, essa é uma estrutura toda que nós estamos montando. No hospital universitário, nas duas UPAs, Rio Branco e Boqueirão, no hospital Nossa Senhora das Graças, nós estamos preparando uma estrutura com 932 leitos para o coronavírus. Canoas é a cidade mais bem preparada do estado para essa pandemia. Temos também uma estrutura de 57 leitos de UTI. Tudo isso para que a gente possa minimamente enfrentar essa questão do coronavírus. É uma situação preocupante, uma situação que nos deixa bastante aflitos. É uma situação que eu sei que tem muita gente ainda preocupada com empregos, com comércio. Mas o mais importante nesse momento é pensar nas vidas que nós temos que salvar. Agora um recado muito especial em forma de versos, de poesia, do seu Arabi, apresentador aqui da Vale TV, do Pé no Chão, que descreve em versos o que estamos vivendo nesse momento tão complicado. Então, Sebuenas, mais uma vez aqui estamos para levar ao público mais uma pajada sobre o momento atual que nós estamos vivendo no Brasil. uma pandemia desse vírus que envolve a nação inteira e com problemas outros que no decorrer a pajada serão aludidos. Eu vendo pelo que compro. A pandemia do vírus acirrou muito a disputa. Quem mais fala não escuta o tempo seguir seu giro. Depois do choro, o suspiro. Quem não conhece, que compre. Antes que o meu verso trompe com a língua de um corrompido, eu me junto convencido a Deus que ninguém corrompe. Há mais de um ano, o Brasil, por sorte, não é roubado. E por isso, contrariado, os donos do velho canil. Entraram bufando o abril com a ira de um terremoto. O vício do tiro e boto no bolso da parceria virou uma pandemia a visão de perder o voto. Até o supremo do mundo, que não julga, mas repara, resolveu mostrar a cara do principal vagabundo. Quando examinou a fundo, o fundo com a plata alheia juntou o pessoal da aldeia sob a concha da memória. Aí começou a história, a origem desta peleia. Enquanto os velhos, na rua, iam buscar suas migalhas, o grupelho de canalhas vê a pátria como sua. Só nos resta ver a lua, que é cheia neste momento. Eu pergunto, e o sofrimento do povo do meu país, mudando, vai ser feliz, sem justiça e parlamento? Eu vendo pelo que compro. Não aumento nem diminuo. Quando algo novo em clube foi achado no escombro. Carrego o tempo no ombro para que vejam quando passo. De tanto levar trompaço, aprendi bailar de lado e varar o rio anado ali acima do passo. Surge o disse que não disse e quando digo não volto. Podem chorar que não solto as antigas gulodices. Lembro do tempo que o vice morava no Jaburu? Se eu fosse que nem tu, vivia longe do pago. pedia mais um trago em honra ao meu cango sul. Como vinha lhe dizendo, a situação não é boa. Tem um tigre na lagoa entre o juncal se contenta. Como quem tô te vendo e tu faz que não me enxerga? A madeira que não verga somente é verde por fora. Por dentro o cerne decora o tempo na cor da idade. Mas se forçar com vontade, cuidado, racha na hora. O Brasil, do continente, pode ser do bem comum. Com a força de cada um e o trabalho competente. Dito isso, nossa gente se reunirá na praça pra cantar e render graças e louvação ao Senhor que nos livrará desta dor. E assim, essa angústia passa. Obrigado. Um abraço a cada um e a todos. E até mais ver. O Vale News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem agora com a Estação Hamburgo de hoje. Se possível, fiquem em casa. Até amanhã. Tchau.